A paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas, mas muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, muito está feliz. Por isso, glórias a Deus! Olha só, queridos, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida, mas antes, deixa eu dar um recadinho para você. Link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, faz sua inscrição, participa, tem campanha, tem oração, tem propósito com Deus, tem palavra de Deus todos os dias para abençoar a nossa vida, tá bom? Se você já faz parte dessa família linda, que já está caminhando para 800 mil inscritos, você já é de casa, já sabe o que é que eu sempre falo, né? Convida mais um para juntos glorificarmos ao Senhor. E eu sei que enquanto você abençoa a vida de alguém, o Senhor abençoa a tua vida. Então, deixa Deus te usar. Queridos, dia 13 de abril, agora, 2019, tá bom? Estaremos glorificando ao Senhor na Bahia, Chapada Diamantina, tá bom? Na cidade de Palmeiras. Nós estaremos juntos ali no mercado da Praça Municipal, do mercado municipal. Você é o nosso convidado, é da glória a Deus conosco. Aqui nas redes sociais eu vou deixar número para informação, vou deixar endereço, vou deixar tudo. Então, procura que você vai encontrar e vem buscar a Jesus justamente conosco naquela cruzada linda de milagres que vai acontecer ali na Chapada Diamantina, Bahia, tá certo? E dia 18 de maio, nosso encontro acontece em Milão, na Itália. Entrada gratuita, chama todo mundo, forma tua caravana, você que nos acompanha de fora do Brasil. Conhece alguém que está lá na Itália ou nos países vizinhos, avisa que vai ter festa, tá bom? E dia 29 de junho, nosso encontro é em Fortaleza, você sabe, meu aniversário, culto de ação de graça, você é o nosso convidado. Entrada gratuita, tá certo? Quando tiver mais festinho, eu dou os pormenores para vocês, mas já deixa marcadinho essa data, ela é nossa, tá bom? Essa data é nossa, 29 de junho, estou te esperando em Fortaleza. Glórias a Deus, queridos, vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? Senhor, veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração, vai tomando posse aí do outro lado. Olha só o que diz a palavra de Deus, João capítulo 4, versículo 28, o evangelho de Jesus é escrito por João, capítulo 4, versículo de número 28. Eu quero que você entenda que aqui a palavra de Deus está falando de uma mulher, pelo contexto entenderemos nós que esta mulher é uma mulher samaritana. E o interessante é que esta mulher vai largar o seu cântaro. Aqui nós estamos percebendo um momento de desapego. Aquela mulher deixa o cântaro para trás, mas ela levou consigo até aquele momento. Ela trouxe de casa, ela precisava para alguma coisa, não é verdade? Mas chega um momento que ela deixa o cântaro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Há momentos também na tua história que a gente vai ter que passar por um desapego para viver uma nova história, para alcançar algo novo. O cântaro vai ter que ficar para trás. Aquela mulher, ela tinha uma vida que ela não se orgulhava dela, tenho certeza que sim. Ela não se orgulhava daquela vida, tanto que ela estava indo buscar água em pleno meio-dia. Sabemos nós que meio-dia não é hora de tirar água. Ninguém em sã consciência, ninguém sendo uma pessoa com as suas faculdades mentais saudáveis, vai tirar água em pleno meio-dia. Não é verdade? Porém, aquela mulher estava indo exatamente nessa hora. Por quê? Porque ela não se orgulhava de quem era ela. E ela não queria ser vista. Logo, nós podemos interpretar desta maneira. Mas entenda uma coisa, na vida daquela mulher uma nova história estava começando, mas uma nova história estava vindo, porém algo estava ficando para trás. Porém, algo estava sendo largado no meio do caminho, porém algo estava sendo tirado das suas mãos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Por vezes, para receber coisas novas, a gente vai ter que desocupar as mãos. Por vezes, para ter novos resultados e satisfatórios, a gente vai ter que mudar a estratégia. Você está entendendo o que papai está falando para você nesta hora? Olha aqui, para receber o novo de Deus, por vezes algo velho vai ter que ficar para trás. É, a gente quer novos resultados, mas tem as mesmas atitudes. Não dá certo, vai ter que abrir mão disso para receber o novo. Está entendendo o que papai está falando? Já está entendendo o declaro. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Aquela mulher era alguém que tinha uma vida da qual ela não se orgulhava. Por isso, ela estava saindo ao meio dia para buscar água no poço. Em um período em que ela sabia que não seria vista. Porém, quando ela enxergou a oportunidade de uma nova história, ela agarrou. Ela agarrou a nova história e abriu mão do seu cântaro. Deixa eu falar uma coisa. Está insatisfeito com alguma coisa aí? Está insatisfeita com algo na tua vida? Com alguma área da tua vida? Com algum ponto da tua história? Você está insatisfeito? Uma coisa que Deus fala para o teu coração nesta hora é o que você está fazendo a respeito disso. Porque tem gente que abre a boca e reclama de tudo. Diz que está infeliz ou no casamento. Diz que está infeliz na vida profissional. Diz que não alcançou os sonhos que tanto desejava. Diz que não está satisfeito com isso, com aquilo ou outro. Mas você sinta com a pessoa e pergunta. O que você está fazendo a respeito disso? Está certo, não está bom, não está legal. Não está do jeito que você queria, não está do jeito que você imaginava, do jeito que você projetou. Mas o que você está fazendo em relação a isso? Continua agindo da mesma maneira? Continua fazendo a mesma coisa? Continua caminhando do mesmo jeito? Então vai ter sempre os mesmos resultados. Olha aqui. Se não está satisfeito com algo, enxerga a oportunidade da nova história e abre mão daquilo que precisa ser aberto mão para agarrar o novo de Deus. Você está entendendo? Às vezes a pessoa diz, ah, eu não estou satisfeito porque eu não estou gostando do emprego atual que eu tenho. O que você está fazendo a respeito disso? Se você não está feliz, não está satisfeito, não está realizado. Você está fazendo o que a respeito disso? Está de alguma... Está pelo menos orando em prol disso? Está pelo menos botando o joelho no chão e dizendo, Deus, eu não quero ficar aqui para sempre. Eu não quero trabalhar nisso para sempre. Pois é. Está ao menos começando a orar em cima disso? Porque só reclamar não basta. Se não está gostando de algo, avalia o que você precisa fazer para mudar. Avalia o que precisa ser tirado para melhorar. Avalia o que pode ser aperfeiçoado para que venha se encaixar. Você está entendendo o que papai está falando? Tem gente que às vezes, olha aqui, passa o dia reclamando, se lamentando, lamureando. Ah, não, mas eu não estou satisfeita com a faculdade que eu decidi fazer. Ou não estou satisfeita porque eu não consegui fazer uma faculdade. Ok, não está satisfeito. O que você está fazendo a respeito disso? O que você está fazendo a respeito daquilo que não te agrada? Só reclamando? Só murmurando? Para você ter ideia, reclamação e murmurão só piora as coisas. Você vai entender que sempre que o povo murmurou, olha aqui, eles pioraram a situação. Sempre que Israel, dentro de uma situação que não o agradava, começou a murmurar, eles tiveram que de alguma forma prestar conta com Deus. Algo aconteceu que piorou a história. Você está entendendo o que papai está falando para você? Olha aqui, tenha certeza de uma coisa. Se não está satisfatório, a primeira coisa que você não deve fazer é murmurar, é reclamar. Simplesmente começa a orar em cima daquilo que não está legal. Peça sabedoria, estratégia, discernimento de Deus para você tomar posicionamentos que vêm a mudar essa história. Você está entendendo? Está entendendo? Declara. Estou entendendo tudo, Jesus. Estou entendendo tudo, Senhor. Aquela mulher, ela não tinha uma vida satisfatória. Eu tenho certeza que ela não se orgulhava de quem era ela, por isso que ela se escondia tanto. Porém, um dia ela teve um encontro com Jesus. Observe só uma coisa. Aqui ela estava tendo uma oportunidade de uma nova vida, de uma nova história, de uma nova caminhada. E o interessante é que ela pega o cântaro dela e põe de lado. O cântaro servia para tirar a água do poço. Porém, aquela mulher entendeu que a sede que ela tinha naquele momento não era somente uma sede natural. Era uma sede de alma. Por isso que ela tinha trocado de tantos relacionamentos. Depois lê o contexto inteiro. Por isso que ela tinha se aventurado com tanta gente. Você está entendendo? Ela tinha um vazio dentro do coração dela. E ela pensava que um amor novo preencheria. Ela pensava que um emprego novo preencheria. Ela pensava que prata e ouro preencheria. Ela pensava que algo supérfluo preencheria. Mas um dia, quando ela encontrou a fonte e bebeu dela, essa fonte chamada Jesus, Ela percebeu, a minha sede não é física. A minha sede é de alma. E só há uma coisa que possa preencher por completo a minha vida. A fonte chamada Jesus. Aí ela olha para o cântaro que ela tinha nas mãos e larga. Aquele cântaro representa as coisas supérfluas, passageiras. Aquilo que ela usaria para beber água e voltaria a sentir sede novamente. E ela abre mão daquilo. Sabe por quê? Porque ela não ia ser mais dependente de cântaro. Ela não ia estar mais dependendo daquilo que era passageiro, que era superficial. É, olha aqui. Entenda uma coisa. Seja completo em Deus. É. Porque quando você é completo em Deus, Quando você bebe da fonte que é Jesus, Você está num trabalho que você não gosta. Mas ao invés de ficar reclamando, murmurando, E piorando a situação, sabe? Porque quando a gente murmura, a gente traz uma legalidade espiritual Sobre a nossa vida, para aquilo que é ruim. Realmente atraindo maldição para nós, de uma maneira que nós não temos ideia. Ao invés de ficar fazendo assim, quando você está completo em Deus, Você está bem. Aí você diz assim, eu não gosto desse emprego. Eu não quero ficar a minha vida inteira aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai orar. Porque você sabe a quem clamar. Você sabe qual fonte vai te socorrer. Aí você vai para a presença de Jesus. Aí começa a clamar. Aí Deus te dá estratégia. Aí Deus te mostra algo no qual você possa se aperfeiçoar para seguir em outro ramo. Aí Deus te mostra uma porta aberta em outro lugar onde você pode passar. Aí Deus te dá força para você lutar por algo que você sempre teve vontade de fazer, Mas não tinha tido coragem ou oportunidade ainda. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando para você? Deus marcou um encontro com pessoas aqui para dizer uma coisa. Não é mais tempo de estar reclamando da vida. Não é mais tempo de estar em murmuração. Não é mais tempo de estar se maldizendo. Não é tempo de avaliar onde você precisa mudar. O que precisa aperfeiçoar. O que precisa ser feito para que você venha a estar satisfeito com a vida que você tem. Jesus, olha aqui. Ele nos deu uma vida e uma vida em abundância. Você está entendendo? Ou seja, você vai ser satisfeito com aquilo que você tem. Se não está satisfeito, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, precisa ser mudado. E olha aqui. E somente quando nós estamos na fonte chamada Jesus, nós temos ânimo, força e potencial para isso. É. Quantas pessoas... Eu já encontrei pessoas, queridos, que já estavam no seu fim de carreira, já nos seus muitos anos de vida, abrindo a boca e dizendo que se arrepende muito. De escolhas que fez. E depois não teve mais coragem de voltar atrás. De oportunidades que perdeu. E depois não teve mais ânimo para buscar algo novo. Você está entendendo? Sabe o que é você chegar no final da sua vida? Você chegar nos teus... Lá numa certa idade, onde você sabe que já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, e você olhar para trás e dizer assim, não estou satisfeito com o que eu fiz. Não estou bem com aquilo que eu construí, porque não era isso que eu queria ter feito. Você está entendendo? O tempo de fazer é agora. Não está satisfeito com algo? Primeiro, começa a orar em cima. Segundo, peça estratégia de discernimento de Deus para melhorar. Se não está gostando do emprego, vai orar e Deus vai mostrar o que você precisa fazer aí dentro. Olha aqui, não está gostando da estrutura do teu lar? Você vai orar em cima deste negócio e Deus vai começar a mostrar como moldar esta situação. Como mudar o quadro. Não está feliz com a tua vida financeira? Olha aqui, não vai viver a vida murmurando, preocupado, inquieto? Não, você primeiro vai orar ao Senhor, primeiro vai na fonte, aquela mulher primeiro teve a fonte, depois ela largou o cântaro, você está entendendo? Olha aqui, você vai orar em cima deste negócio e Deus vai mostrar como administrar a tua vida. A questão é essa. Você fazer alguma coisa em relação daquilo que não está te agradando, eu não sei em que área, eu não sei em que área está te inquietando, eu não sei o que tem te trazido preocupação neste lugar, eu não sei o que tem roubado o teu sono, eu não sei o que tem te trazido frustração, tristeza, dor, lágrima, eu não sei. Mas de uma coisa é certa, ainda dá tempo de consertar, levanta! Levanta em oração, vai na fonte chamada Jesus, pega o ânimo novo e decida dar um rumo para a tua vida! Ah não, missionário, mas é porque já passou o tempo, querido, está com fôlego de vida, então ainda dá tempo. Olha aqui, ainda dá tempo, pior é se você tivesse, se você já tivesse o teu último suspiro, você está entendendo? Está no fôlego de vida? Então vai lá, levanta, começa. Ah não, mas é porque para realizar o meu sonho eu vou ter que começar uma faculdade agora. Então comece! Eu não tenho condição de fazer isso, então ore a Deus que Ele dá, Ele dá! Eu falo por experiência própria, Ele faz na tua vida. Ah não, missionário, mas é porque eu não estou feliz com a minha casa, com o meu lar, com a minha estrutura de família, não estou, não estou. Eu não sei, mas ora em cima desse negócio que Deus vai mostrar. Ah não, missionário, mas é porque eu nunca fui feliz na minha vida sentimental, nunca deu certo com ninguém, eu vou viver sozinha, eu vou viver sozinha, eu vou ficar assim para sempre. Mentira do diabo, vai acreditar nessa mentira aí? Papai está falando para você, ora em cima desse negócio, e Ele vai te dar direcionamento, discernimento, sabe? Aquele olhar clínico para você entender quem que Ele reservou para ficar do teu lado, quem que está apto para caminhar contigo. Uma coisa é, você não vai ter uma vida frustrada, você não vai ter uma vida frustrada, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Eu quero profetizar sobre você, se você crer, declara, é para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, eu quero profetizar. Olha aqui que daqui a bem pouquinho tempo, você ainda vai sentar e vai falar com orgulho, com regozijo, com alegria daquilo que você construiu. Você ainda vai sentar e vai falar com um brado de vitória. É, vai dizer, está vendo essa vida profissional aqui? Deus me deu, sou realizada nela, sou realizado nele. Sabe essa família aqui, não foi fácil não, mas olha que Deus me abençoou e hoje eu tenho isso. Está vendo esse sonho aqui? Era impossível para mim. Até bem pouco tempo atrás, eu nem tentava porque eu achava que não ia ter condição de realizar, mas um dia Deus me disse, levanta a hora que eu vou te dar a estratégia. Eu obedeci e hoje eu tenho esse sonho na palma da minha mão. Está entendendo o que o papai está falando para você? Deus está dizendo para ti, ainda dá tempo. Você vai viver uma vida e uma vida em abundância, não uma vida fracassada. Você não vai findar os teus últimos anos ou dias de vida, você está entendendo? Você não vai chegar lá naquela certa idade e vai ficar olhando para trás com aquele olhar de desgosto. De dizer, eu estraguei minha vida, perdi tempo, podia ter feito, mas não tive coragem. O papai está falando para você, eu te dou ânimo. Você vai ter vida e vida em abundância, você vai ser realizado. Você vai ser realizada. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui. Primeiro, a tua realização não vai ser na concretização daquilo que você quer, mas vai ser naquilo que você tem na tua vida, que é a fonte chamada Jesus. Você está entendendo? Aquela mulher abriu mão do cântaro. Por quê? Porque ela tinha a fonte. Pois é. Quando você tem a fonte, olha aqui. Não importa se você tem muito dinheiro na conta ou se não tem. Não importa se você está na alta sociedade ou não está. Não importa se te reconhece ou não reconhece. Se você tem a fonte, você tem tudo. Aí você tem ânimo para conquistar aquilo que você deseja. Aí você tem ânimo para chegar onde você quer. Porque olha que em tudo ele te ajuda. Papai está falando para você. A tua fonte está aí. A tua fonte de renova, a tua fonte de força, a tua fonte de fé, a tua fonte de ânimo. Se o inferno pensou que te dando essa rasteira e ele ia te derrubar, está muito enganado. Porque você vai chegar muito longe. Você ainda vai viver muitos sonhos. Às vezes, queridos, o inferno aproveita o momento de fragilidade da nossa vida, onde algo se desfaz, onde algo quebra, para dizer para nós que nós vamos viver para sempre essa vida de fracasso. Mas é mentira dele, viu? Papai está falando para você nessa hora. Você não vai viver vida de fracasso, não. Vai ter vida e vida em abundância. Vai. Vai viver muita coisa boa ainda na presença de Deus. Eu não sei como está as tuas forças agora, o teu ânimo agora. Mas vai para a fonte. Que ele te renova para você prosseguir. Olha aqui, viveu uma história linda. Mas não tenha medo de desapegar. Não tenha medo de botar o cântaro de lado. Não tenha medo de perder velhos hábitos. Não tenha medo de mudar. Não tenha. Não tenha. Às vezes as mudanças assustam, mas são necessárias para viver um novo tempo, uma nova história, para viver promessas de Deus. Você está entendendo? Aquela mulher largou o cântaro. E ela foi para a cidade. Ela não era nada do que ela tinha planejado. Às vezes a gente faz os nossos planos não porque nós queremos aqueles planos, mas porque é o que nós temos para aquele dia, não é verdade? E a gente acaba se acomodando neles. Papai está falando para você, não tenha medo de sair dos teus projetos, dos teus planos. Os do Senhor são melhores do que os teus. Você está entendendo? Você está entendendo? Não tenha medo de deixar algo para trás, para abraçar o que Deus está trazendo para a tua vida. Não tenha medo de prosseguir. Olha aqui, mesmo sem saber o que te espera lá na frente. Papai está falando para você nessa hora. Apenas, apenas confia na fonte que está na tua vida. Seja plena, realizada, realizado na fonte. E o mais acrescenta na tua história. É Deus que acrescenta. É Deus que acrescenta. Te prepara, tu ainda vai viver sonhos que você não imaginou. Talvez nesse momento de dor você não imagine. Mas vem sonhos de Deus aí. Vem realizações de Deus aí. Vem concretizações da parte do Senhor para você aí. Vem. Papai está dizendo para você. Não fica murmurando, reclamando, chorando, lamentando. Não. Se levanta. Faça alguma coisa. Trabalhe naquilo que você não está satisfeito. Para melhorar, para aperfeiçoar, para deixar do jeito que você possa abrir a boca. E dizer, com alegria, eu construí isso. Deus está te dando força para isso agora. Se for preciso, construa uma nova vida. Se for preciso, se refaça. Se for preciso, se reinvente. Mas não se entregue. Você tem Jesus. Mas não se entregue. Você tem a fonte. Você está entendendo? Queria isso. Tem momentos na minha, na tua história, que a gente tem que se refazer. É. Se refazer. Sabe aquela frase que diz, se virar do avesso? Se refazer, se reconstruir por completo. De dentro para fora, de fora para dentro. Pois é. Uma reconstrução completa. Se for preciso, faça isso. Se for preciso, faça isso. É muito trabalho? É. Vai ser fácil? Não. Mas você tem a fonte que te ajuda. O importante é, você vai trabalhar naquilo que você não está satisfeito. E lá na frente, o que outrora era motivo de lágrimas na tua vida, olha aqui, vai ser motivo de alegria, onde você vai abrir a boca com muita satisfação e vai dizer, isso daqui eu construí. Em Deus, isso daqui eu fiz com o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa hora, que está sendo reconstruído pelo Senhor. Gente, olha aqui, que já tinha aberto mão de sonhos. Gente aqui que já não esperava mais viver certas promessas. Gente aqui que pensou que não ia ter mais tempo. Mas Deus marcou um encontro com você pra dizer, eu estou te reconstruindo. Eu estou te refazendo. E você não vai ter uma vida frustrada. Você vai ter uma vida realizada. Porque você tem Jesus na tua história. Você está entendendo? Você tem Jesus. Então se levanta, trabalha naquilo que precisa ser melhorado. Ora em cima daquilo que você não pode fazer. E receba de Deus estratégia praquilo que está ao alcance das tuas mãos. Você não vai ter uma vida frustrada, mas uma vida realizada na presença do Senhor. Se você crê, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Olha só. Como eu sempre peço, já deixa a curtida. Compartilha com alguém essa palavra, tá bom? Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa eu orar contigo nesta hora. Põe teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração. Marca alguém aí pra ouvir a palavra de Deus. Ou pra orar conosco. Ou ser apresentada em oração, tá bom? Então, oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Inaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui, Deus, tu tem nos ajudado. Paizinho, o tempo é de dor mesmo. Tem gente que tá quebrado nessa hora. Ouvindo a palavra e dizendo assim. Deus, eu estou muito insatisfeito com a minha vida. Mas eu entendi que hoje eu preciso me levantar. Nem que o primeiro passo seja só de oração. Mas a partir daí, meu Senhor, eu sei que eu vou receber estratégia. E eu sei que eu vou ter vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a vida que você tá no sonho, você vai construir. Em Deus. Que os sonhos que você guardou no coração e até pensou que eles nunca se realizariam. Você vai concretizá-los com o Senhor. E você lá na frente vai abrir a boca e vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foi na presença do Papai. Receba a reconstrução de Deus agora. Seja refeito pela mão de Deus agora. Nada está perdido. Papai tá dizendo pra você. Ele está reconstruindo a tua vida. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus. É tempo de se levantar. É tempo de reconstruir. É tempo de viver uma vida em abundância. É tempo de ser satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Sabe por quê? Porque você tem a fonte chamada Jesus na tua história. E você não vai viver uma vida de fracasso, não. Uma vida de frustração, não. Mas vai viver uma vida de milagre. Se você crer, tomar posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Olha só. Que Papai do céu abençoe poderosamente. Tá bom? Que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém?